Oi, gurias e gurias, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser falando sobre a minha cirurgia de amidalectomia, mais cauterização do nariz. Então, se tu quiser saber como é que funciona todo o pré e o pós-operatório, é só continuar assistindo o vídeo. Então, eu vou começar aí falando porque eu resolvi tirar as amígdalas e como foi todo o processo. Tudo começou, na verdade, desde que eu tinha um ano de idade, sim, desde muito pequena, eu sempre tive infecções na garganta, desde bebezinha. Então, quando eu era bebezinha, eu ia lá no médico, tomava antibiótico forte, até tem mancha nos dentes aqui de trás devido a isso, devido a tomar muito antibiótico forte na infância e isso me afetou, então, desde que eu era criança. E eu sempre fui especialista, otorrinolaringologista, é difícil de falar. E sempre fiz o tratamento certinho, tomei tudo, os remédios que precisavam e tudo mais. Daí, passou um tempo, quando eu fui pra minha adolescência, que eu fiquei sem atacar nem uma vez a garganta, mas quando eu comecei com meus 16, 17 anos, voltou a me dar infecções, assim, muito seguidas, uma atrás da outra. Eu ia no médico, tomava o remédio certinho, fazia o tratamento completo, não adiantava. Depois que eu terminava de tomar, dava de novo a infecção. Eu procurei outro médico, quando eu era bebê, eu me tratava com um médico, depois eu me tratava com outro, porque eu também tinha, às vezes, infecção no ouvido, mas graças a Deus, isso nunca mais me deu, foi só uma vez. E daí eu fui pro terceiro médico. Quando eu era bebê, eu ia em um médico, depois, quando eu era um pouco maiorzinha, eu fui em outro. Aí eu voltei praquele meu médico de quando eu era bebê. Aí, chegando lá, ele disse, a gente vai fazer o tratamento de novo, vamos tomar remédio pra imunidade, tomei tudo certinho, não adiantou, atacou de novo. Ele fez alguns exames em mim, que é endoscopia nasal, que entra um caninho pelo nariz e vai até a garganta pra ver tudo bem como é que era. Daí o médico disse, chegou a um ponto, assim, que a minha medida tava muito grande, cheia de buracos, devido às infecções repetitivas, no caso, criou uns buracos aí na minha amígdala, onde ali dentro dava casos, não sei se todo mundo sabe o que é, mas eu já vou estar falando o que é esse caso. Daí ele decidiu que a melhor opção seria, né, então, retirar as amígdalas. Só que esse médico aqui da minha cidade, ele não ia fazer pelo meu plano de saúde, que eu tenho o IP, que é um plano de saúde pras pessoas que trabalham no estado, no caso, minha mãe trabalha, os filhos têm, eu tenho. E ele não ia fazer pelo meu plano, no caso, eu ia ter que gastar uns 5 mil pra mais aí pra fazer cirurgia, e eu também tinha problema multirinite, adenoides, o discepto, só que aí com o tratamento, o nariz melhorou, mais ou menos, e a garganta nunca melhorava. Então, eu decidi procurar um terceiro médico, até pra saber uma segunda opinião, que seria a segunda opinião da cirurgia, né, que foi só um médico que disse pra mim operar. Aí eu procurei um médico, então, na cidade vizinha aqui, e esse médico, ele fazia todo plano ao plano de saúde. Aí eu cheguei lá, ele olhou, ele disse, realmente, tua amígdala é grande, tem buraco, dificilmente ela vai voltar e é o normal, e não vai mais se atacar, pode ser que daqui a um tempo tu não te ataque mais. Mas, se tá te incomodando muito, a melhor opção é tirar. Daí ele disse que eu poderia pensar e voltar lá no consultório pra marcar a cirurgia quando eu quisesse. Daí, passou um tempo, me ataquei de novo. Retornei de novo lá nesse médico da outra cidade, que agora é meu médico atual, gostei muito dele, inclusive, tá sendo muito bom pra mim. E eu cheguei lá e eu disse, não, agora chega, vamos tomar remédio pra essa infecção, eu não aguento mais, eu vou tirar essas amígdala, tá me incomodando, eu vou ficar com isso pro resto da vida por medo de fazer uma cirurgia, porque eu tinha bastante medo de operar. Então, chegando lá, eu tomei o remédio, não adiantou muita coisa, sempre ficava um pouco, eu tinha amidalite crônica já. O que é amidalite crônica? Tu tem a infecção aguda, toma remédio, passa, mas ainda continua um pouquinho se incomodando. Sempre tinha placa, cáseo, tudo me incomodava. Minha autoestima caía lá embaixo também, porque imagino que tu tá sempre doente, não é legal. E daí eu peguei e marquei a cirurgia pro dia 12 de julho de 2017. Às 3 horas da tarde, no hospital lá da outra cidade. Talvez vai dar um pouquinho de barulho, porque tá dando vento aqui, meio que num temporal, tá se armando, eu acho. Mas aí ele me solicitou, marcou a cirurgia, então, me solicitou o exame de sangue, que é hemograma completo. Ele disse que como eu sou uma paciente jovem, tem 20 anos, jovem, né, começando a ser jovem, adolescente, fase de adulto, começando a ser adulto, né. Como eu sou jovem, não tem nenhum problema de saúde, nem nada, apenas um exame de sangue, um hemograma ali completo, seria o ideal pra poder fazer a cirurgia. Aí eu levei o exame lá no dia da cirurgia, ele olhou e tudo. Tinha que ficar 6 horas em jejum, eu ganhei esse papelzinho. Eu não posso mostrar o médico. Ganhei esse papelzinho aqui, né, onde é que dizia cirurgia, e tudo aqui dentro, isso eu achei legal. Aqui dentro tudo dizia a higiene, como é que tinha que fazer antes da cirurgia, no dia da cirurgia. Daí não ficou nenhuma dúvida, assim, em relação a isso. E como eu também sou técnica de enfermagem, eu tenho informação, vocês devem saber quem me acompanha e quem não me acompanha, então fica sabendo agora. Eu já tenho uma noção, assim, eu sei, né, o que é que pode, o que é que não pode fazer aí quando tu vai fazer uma cirurgia. Não pode ter anel, essas coisas, brinco, nada, tem que ser em nada. Sem maquiagem, nadinha. Aí eu fiz as 6 horas de jejum, levei meu exame. Chegando no hospital, eu fiz toda a papelada com o anestesista lá, que tem que fazer. A única coisa que eu tive que pagar, então, foi a anestesia, né, que eu paguei um valor, que eu não vou dizer aqui no vídeo. Eu cheguei lá às 2 horas, tinha que chegar uma hora antes. A cirurgia era às 3, eu cheguei às 2. Mais ou menos, às 13h30 eu subi pro bloco. E eu lá, nervosa, nervosa. Subindo lá no bloco, eu pedi pra ir no banheiro, porque eu tava muito nervosa. E depois eu passei pra lá, tive que tirar toda a minha roupa, colocar a roupa do bloco cirúrgico, que é um shortzinho curto, uma manga curta, a roupa apropriada pra fazer a cirurgia, né. E aí eu também me pesei lá. Eu tava com 48 quilos, então eu tava já mais magra do que o normal meu, que é 50. Porque antes da cirurgia eu tava já não comendo direito, porque eu tava muito nervosa. Eu sou muito ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade. Pra quem não sabia, agora ficou sabendo, eu não cheguei nunca a falar isso aqui no canal. Mas isso me atrapalha em muitas coisas aí na minha vida, já me atrapalhou e às vezes ainda me atrapalha. E que eu fico muito nervosa e aí eu não consigo comer. Tem pessoa que quando fica nervosa come, né. Eu sou o contrário, eu não como, então eu emagreço demais e acabo ficando doente. Mas tem uma coisa que eu quero dizer pra vocês, que eu fiz e que eu não quero que vocês que estão pensando aí em operar a mídala ou qualquer outra cirurgia, venham estar fazendo. Que é olhar vídeo no YouTube da cirurgia. Sim, eu fui lá no YouTube e pesquisei a midelectomia. Me arrependo porque daí eu fiquei mais nervosa ainda, fiquei pensando no que podia acontecer e a dor, sabe. O melhor é vocês nem olharem muito essas coisas, sabe. Se quiser olhar um vídeo tipo o meu, assim, falando como é que foi. Pré-operatório, pós-operatório, aí sim é até interessante. Mas olhar vídeo da cirurgia em si, do médico operando ali, sabe. Foi complicado. Depois que eu tirei a roupa, andando no bloco e tudo mais, a enfermeira me acompanhou pra sala de espera lá no bloco cirúrgico, onde eu fiquei sentada. Ela botou um monte de coberta em mim, lá era bem quentinho, assim, até tinha um aquecedor ligado porque era um dia frio. Eu moro no Rio Grande do Sul, então aqui faz muito frio no inverno. Nós estamos no inverno. E daí eu fiquei lá esperando. Daí eu me lembro que tinha uma TV e eu fiquei olhando Alvin e os esquilos. Só que eu não conseguia nem prestar atenção no filme. E tentava conversar com outras pessoas que estavam ali comigo, só que eu tava tão nervosa que eu não parava de pensar na cirurgia. E tremia, sabe, de nervosa. Quatro e meia a cirurgia começou. Então, um pouquinho antes eu fui, a enfermeira veio me buscar. Eu fui caminhando até a sala da cirurgia. Eu peguei, eu sozinha, eu deitei na mesa da cirurgia, botei meu braço, esse braço aqui pra um lado, o outro assim. Daí, nesse braço, eles colocaram um soro e já foram depois, botaram uma anestesia, no caso que era geral que eu ia apagar, me acordei bem depois, tipo, quase duas horas depois. E esse braço ficou assim. Eles botaram uma placa de... Eu acho que é, eu não sei, inox, acho. Ah, eu não sei o material que é feito, me perdoa, nem vou dizer porque eu vou falar coisas que eu não sei. Não me lembro agora o nome daquela placa. Embaixo da minha perna, porque eu ia cauterizar o nariz. E pra não levar choque e tudo mais, eu colocaram essa placa. Então, eu tive que levantar a perna, botaram aquela placa, aqui botaram o soro, aqui colocaram coisa pra ver a pressão, pra monitorar. E no meu peito, assim, era cheio de eletrodos pra ver os batimentos cardíacos e oxigenação também. Mentiam no meu dedo, assim, pra ver o oxímetro. Pra ver como é que tava tudo, né? Tudo era acompanhado ali durante a cirurgia. Daí, eu não vou me esquecer disso nunca, tá? Porque veio o anestesista, aí tinha uma técnica junto, e o médico e mais o assistente do anestesista. E o assistente, o auxiliar, o assistente do anestesista, falou assim pra mim, porque eu tinha comentado com a enfermeira que eu tava muito nervosa. Ele virou e falou assim pra mim, tu tá nervosa? Falei, sim, eu tô com medo, eu tô com muito medo, porque eu nunca fiz cirurgia nenhuma, realmente nunca tinha feito, nem anestesia, não sabia como era, nem como eu ia reagir quando acordasse e tudo mais. Daí, ele disse, não, não se preocupa, tá com medo? Tô. Aí, ele olhou assim pra mim, eu também tô com medo. Daí, tipo, eu tive que rir, né? Ele era bem engraçado. Ele tentando ali me distrair, daí, nisso, ele colocou a anestesia em mim, e o anestesista veio e colocou o inalatório em mim pra me respirar. Daí, eu sei que eu tava tentando, não, não vou respirar, não vou respirar, mas eu não consegui, tipo, eu tive que respirar. E quando eu respirei, assim, e ele colocou aquela coisa ardeu, assim, no meu braço, e, tipo, eu olhei assim pra cima, eu falei, tô ficando tonta, e aquilo fez assim, tipo, girou as coisas, sabe? E eu apaguei, eu acordei só duas horas depois, quase. Então, aí, a cirurgia começou em 4h30, que eu perguntei depois pra eles, e eu fui me acordar quase 7h da noite. Quando eu me acordei, tinha um médico do meu lado, do outro lado, o anestesista, e do outro lado, o enfermeiro. Daí, eu tava com soro, assim, com medicação, daí veio a enfermeira e colocou um adesivo no meu braço, que era Toragesic pra dor. Como eu não poderia tomar nada, poder eu teria poder, mas é ruim, sabe? Eu ia ali no hospital, eu ganhava tudo na veia, e aquele adesivo que ficou, acho que 4 dias ali, não, 3 dias, 3 dias pra dor. Daí, eu acordei, eu perguntei, eu fiz assim quando acordei? Oi? Vocês avisaram a minha mãe que eu já tô pronta? Tipo, eu tava, eu achando que eu tava falando normal, mas eu tava falando tudo engraçado, sabe? Parecia que minha língua tava travada, e a boca também. Daí, o médico disse, a cirurgia, tu já fez a cirurgia, tá tudo bem, agora tu vai ver as coisas dupla, tu vai ficar tonta, vai ficar tudo girando, mas daqui a pouco passa, demora uma hora, mais ou menos, pra passar o efeito. E daí, ele disse que eu ia ficar duas horas ali no bloco. Aí, tipo, e todo mundo saindo, todo mundo saindo, e eu nada, e eu nada. Saiu todo mundo da sala de recuperação, e eu saí por último. E eu sei que, tipo, durante ali, que eu tava na sala de recuperação, eu não queria dormir. De jeito nenhum, nem depois que eu tava no quarto, eu não queria dormir. Eu queria ficar acordada, sabe? Pra ver se ia passar logo aquele efeito. Só que aí eu abri o olho e tudo girava, aí eu fechava. Eu abri e nada de voltar. Eu pensava, ai meu Deus, não vai voltar nunca o normal. E aí, as coisas faziam assim, aí eu voltava, aí eu voltava. E eu não enxergava direito. Parecia que eu tava, sei lá, bêbada, sabe? Eu nunca fiquei bêbada, mas eu já quase fiquei bêbada. Então, eu sei mais ou menos a tontura, como é que é. Só que é dez vezes pior. Tipo, tu fica bem grog, assim, sabe? É bem estranho. Daí, quando eu fui pro quarto, e eu não vomitei nem nada, eu só fiquei tonta ali quando eu me acordei. E quando eu engoli, engoli assim, eu senti uma dorzinha, assim. Não era tão forte nem tão fraca, era uma dor que, no caso, eu suporto. Eu sou bem forte pra dor, então aquela dor, pra mim, foi tranquilo. Naquele momento que eu acordei, até porque ainda tava meio anestesiada a minha boca, dava pra sentir que tava anestesiada, sabe? Daí, eles pegaram e me levaram na maca mesmo, assim, na cama, lá pro quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, tive que trocar de quarto, porque eles me colocaram num quarto onde é que tinha mais uma mulher junto. Foi nove horas só que eu fui pro quarto, nove horas da noite. E o meu plano de saúde, a minha mãe paga pra que eu fique em quarto particular, privativo, sem ninguém junto. E eles erraram lá, só que aí, tipo, na hora já trocaram, já me levaram pra um quarto sozinha com a minha mãe. Minha mãe ficou de acompanhante, né? E quando eu cheguei no quarto, assim, foi super tranquilo. O primeiro dia, então, eu fiquei no hospital, daí da... Eu lá fui pro quarto às nove horas e só no outro dia de noite eu fui pra casa, porque antes disso o médico tinha que olhar pra ver se tava tudo bem. Eu não consegui comer nada enquanto eu tava lá no hospital, mal uma colherzinha de gelatina, eu não conseguia comer e eu tava com medo, porque eu levei ponto dos dois lados, levei quatro pontos, no caso, dois pontos aqui e dois pontos aqui por dentro, né? Eu não olhei também, não deixava ninguém olhar, só a enfermeira e o médico. O médico chegou de noitezinha, olhou, tava tudo bem e me liberou pra vir pra casa. E aí eu comecei a me preocupar, porque quando viesse pra casa eu não ia receber mais nada na veia, porque lá no hospital era tudo na veia, não precisava tomar nada. E daí era mais tranquilo, tinha soro pra se eu ficasse enjoada, não vomitei nem uma vez, nem no hospital, nem em casa, graças a Deus. Isso era o maior medo, vomitar ou desmaiar. E nem um dos dois não aconteceu. Daí eu vim pra casa, no segundo dia, então, eu vim pra casa, primeiro, né? Segundo dia eu vim pra casa, continuei fazendo medicação, eu tomei lisador, toragesic, vonal, teve mais um remédio que eu tomei, anti-inflamatórico, agora eu não tô me lembrando o nome. E de hora em hora eu tomava remédio, então eu não deixava sentir a dor pra tomar o remédio. Mas assim, a dor eu sentia sempre, sempre eu tinha aquela dor. só que eu tava suportando. E eu sempre, tipo, não sei se vocês têm fé em alguma coisa, mas eu tenho muita fé em Deus, então sempre eu orava e pedia pra que ele me ajudasse a suportar aquela dor e passar por aquilo ali, porque eu tinha que passar, porque não adiantava, sabe? Eu tava consciente disso, que a dor ia ser forte, porque o médico tinha me dito, tu vai sentir muita dor, porque eu também já fiz essa cirurgia ele contando o que ele fez, né? E eu fiquei, aí dez dias com bastante dor, né? E é bem normal a dor, no caso. Então, se preparem se vocês quiserem fazer. E agora eu vou passar aqui o vídeo do segundo dia, como é que eu tava pra vocês terem uma noção, porque eu fiz tipo um vlog. Galerinha, eu queria vir aqui dar oi pra vocês. Não se assustentar. Tô rindo minha voz, é péssima, não consigo morrer nem a saliva. Mas tá morrendo aqui. Agora, no terceiro dia, no terceiro dia, eu senti muita vontade de tossir. E eu tava com medo de tossir, porque, tipo, eu tinha ponto, eu tava com medo que arrebentasse. Mas não vai arrebentar, eu acho, né? Mas desde... E desde o primeiro dia, eu tava conversando e tudo, claro, com muita dificuldade, mas a matraca não conseguia ficar quietinha, né? E eu sentia como se eu tivesse um catarro na garganta, sabe? Era igual quando vocês têm muito assim, catarro que tu quer tossir e jogar pra fora. Era a mesma sensação que eu tive. E muita, muita vontade de tossir. Daí eu tossi assim, só pra, né? Que dava uma coceira, assim, insuportável. A fala ainda tava ruim no terceiro dia. e nesse dia, então, eu passei mal quando eu tomei banho. Eu fui tomar banho, na verdade, eu já tinha essas coisas de passar mal outras vezes quando eu tava fraca. Então, eu sabia mais ou menos o que fazer. Só que como eu tava sem comer, eu tava comendo muito pouco, gente. Só gelatina, sorvete e água. Gelatina, sorvete, água e orgulho. De mais nada, eu não comia. Dez dias eu fiquei assim. Eu tinha muito medo de comer também, de forçar, porque eu não... Ai, a saliva tava ruim pra engolir. Ai, vocês pensam em engolir comida. Não tem condições e é sete dias assim que a dieta é prescrita pelo médico. E eu passei mal, então, quando eu fui tomar banho. Eu tomei banho e quando eu saí, eu falei pra mãe quando eu comecei a me secar e eu já tava com medo que isso fosse acontecer, que a minha pressão baixa, sabe? Oi, gente. Terceiro dia. Tô gravando porque eu vou fazer, tipo, um vlog. E hoje eu passei mal de manhã porque eu tô sem comer. Tudo que eu queria era comer um hambúrguer, um cheiro de tomar aquela coca, mas não posso. No quarto dia, eu acordei bem melhor, com dor ainda. Oi, gente. Hoje eu já acho que eu tô um pouco melhor pra falar. Engoli. Ainda dói bastante, mas, tipo, tá melhorando. Aí eu emagreci muito, tô muito seca, varapau, e meu cabelo tava... No quinto dia, eu comi mais sorvete e gelatina. Digo, comi mais quantidade porque eu tava comendo muito pouco. E eu tomei mais água, tipo, uns dois, três copos de água porque antes eu não conseguia nenhum copo. Quase. E eu senti ainda bastante dor, muita dor. No sexto dia, eu vou passar também um vídeo depois, tá? Todos os dias que eu tiver videozinha, eu vou passar. No sexto dia, eu senti uma dor bem forte indo pro ouvido e ele me explicou que isso poderia acontecer, de doer pro ouvido e ter dor mais forte porque eu ia parar com os remédios. Teve alguns remédios que eu parei no quinto dia. Doragesic, que era o mais forte, se eu botava sublingual, então eu parei no quinto dia. Então, no sexto dia, eu senti a dor mais forte e não tinha muito o que fazer. Então, eu tomei mais lisador, que é um de perona melhorar, pra me ajudar. E eu tava sentindo muita fome já no sexto dia. Daí começou minha barriga a pedir comida. Minha barriga começava glu, 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 glu. Sabe quando começa a roncar a barriga de tanta fome. Coisa mais triste é tu ter fome e não poder comer. E ver as pessoas comendo, eu não poder comer. Oi, gurias. Hoje é o sexto dia. E, tipo, hoje me deu uma dor assim, bem forte, porque eu tô aparecendo com os remédios, mas... tudo suave, tá muito frio aqui, tá 2 graus. E... a coisa que eu mais não tinha jeito, não tinha santo que eu conseguisse comer e aquilo era horrível. Imagina vocês baterem o alimento no micro-ondas e ter que comer aquela papa. Não sei como é que tem neném que come, os neném... Só porque eles não conhecem comida mesmo. Porque, gente, é muito ruim comer comida batida no edificador. No oitavo dia, eu acordei me sentindo um pouco melhor, mas eu ainda tava comendo só coisa líquida e fria, então eu me sentia fraca, cada dia mais fraca, porque cada dia eu tava comendo menos. Tava... comendo menos, não. Tava comendo mais, só que ainda coisa que não sustenta, porque sorvete não sustenta ninguém na gelatina, né? Vamos e viemos. Aí eu comi caldo de feijão frio. Gente, não é bom comer nada frio comida, principalmente porque eu sou acostumada a comer quente. Imagina vocês comerem caldo de feijão frio, mas como era uma coisa mais salgadinha, assim, que ia me dar mais sustância na barriga, vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei que eu consiga comer um caldo de feijão. Olha só, gente, oitavo dia. Não aguento mais essa porca de a gente tomar batida e comer coisa gelada nesse frio. Olha, é insuportável. Vocês têm que ter muita coragem para fazer. No papel do médico estava escrito sete dias dieta líquida e pastosa e fria após normal. Hum! Quem disse que eu consigo comer a dor? Não dá, não dá, não dá. Volto só. Amanhã eu vou ter consultor no médico. Espero que amanhã eu não tenha mais nenhuma dor e eu chego lá no médico e falo, pô, comei teu hambúrguerzinha, tá tudo certo. Ai, pelo que eu vi, tá tudo certo. Mas é aquilo, né? Tem pessoa que no segundo dia tá tacando carne pra comer com ela abaixo, mas o médico disse que eu não podia, então eu nem tentei. E outra que eu nem consigo. Mas tem gente que faz um esforço, mas depois no outro dia eu aguento e tá se cagando de dor. É aquilo, né, gente? Eu perdi acho que uns 6 ou 7 quilos na brincadeira. Acho que eu tô com uns 40 quilos. Eu tô muito seca. Eu já era seca. Vocês pensam como é que eu tô. E aí vocês já podem ir me passando umas dietas de engorda que eu vou ter que engordar, né? No nono dia foi o dia que eu retornei no médico, então, pra consulta e tava tudo bem. Eu cheguei lá e ele me olhou assim guria, o que que tá acontecendo contigo? Que jeito que tu tá? Meu Deus, tu tá muito magra, teu rosto tá muito magro. É que assim, aqui eu tava assim, aqui ficou fundo. Eu nunca tinha emagrecido o rosto. É engraçado que eu sempre fui bem magra, mas o meu rosto sempre foi cheio, sabe, de bochecha eu tenho, assim. E ficou fundo. Foi a única vez que meu rosto ficou magro e eu emagreci 4 quilos em uma semana. Emagreci um pouco mais, acho, do que isso. Olhando assim na balança, uns 5 quilos tinha dado. E daí ele ficou apavorado comigo e aí ele olhou minha garganta, ele disse, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Agora tu tem que voltar a comer, eu sei que tu ainda tá sentindo dor, mas tu tem que forçar a comer uma carne, comer uma comida de sal, porque tu precisa comer, senão tu vai ter que voltar porque tu tá muito pálida com aparência de doente, eu tava bem feia mesmo. Quem me olhava assim não ia me conhecer, sinceramente. E daí quando eu voltei lá do médico, então a mãe fez uma sopa pra mim, sopa normal, que eu digo, sopa normal é que, tipo, não foi batida, tá? quando eu comi aquela sopa, minha gente, eu fiquei tão faceira, tão faceira, vocês vão ter noção, parecia que era a primeira vez que eu tava comendo comida. E foi estranho, porque eu fiquei aí quase 10 dias sem comer nada, e quando eu fui comer, parecia que eu não tinha força pra mastigar. E foi muito estranho, parecia realmente a primeira vez que eu tava comendo comida na minha vida. No décimo dia, então, eu comi massa com carne moída, e eu fiquei, tava bem melhor, e aí depois dos 10 dias eu fui cada dia melhorando mais, e hoje eu tô aqui muito bem, graças a Deus, recuperei meus 4 quilos e ganhei mais um de brinde, e tá quase chegando aos 50 quilos, hein? E aí eu tô tomando uma vitamina pra me dar um rao. Olá, olá, gurias, gurias. Hoje faz 10 dias já, e ontem eu voltei a comer, na verdade, eu comi super massa, massa, mas já me sinto melhor. 10 dias sem comer é foda. Teve uma coisa que eu tava com muito medo aí antes de fazer cirurgia também, que eu quero dizer pra vocês não ficarem com medo disso, que eu tinha receio, e eu nunca via ninguém falando sobre esse meu medo aí que eu tinha, e agora posso vir aqui dizer pra vocês porque eu já passei pela experiência. eu tenho bruxismo, eu tenho um monte de coisa, né, gente? Eu tenho bruxismo que é de apertar os dentes de noite, e devido a isso eu tenho um probleminha na minha ATM, aqui na mandíbula, no caso, que uma vez ela até deslocou, não é que ela deslocou, ela trancou, não conseguia abrir a boca, eu fiquei assim, tipo, foi uma dor muito forte, e quando eu como, estala, sabe? estala, ela dá uns barulhos, assim, no meu ossinho ali da boca, e eu tava com medo que fosse deslocar durante a cirurgia, que depois eu fosse ficar com a boca cerrada e até usando sonda. Gente, eu pensava em cada besteira, e aí eu fiquei com medo que fosse, né, deslocar, porque a cirurgia é feita pela boca, pra quem não sabe, eles abrem assim a boca da gente ficar bem abertona lá durante a cirurgia, mas, assim, graças a Deus eu não senti nada, assim, na mandíbula ficou um pouquinho durinha, assim, rígida, sabe, pra conversar uns bons dias, mas isso é normal, e não aconteceu de deslocar, e me dá alguma complicação maior aí na minha ATM, porque eu já tenho esse probleminha. Outra coisa que eu tinha muito medo era de vomitar, não vomitei nenhuma vez, graças a Deus, não desmaiei, e agora eu tô super bem, tipo, eu ouvi cada coisa das pessoas falando aqui no YouTube que eu fiquei apavorada, sabe, porque eu realmente precisava tirar, mas com algumas coisas que eu tava escutando aqui nos vídeos, eu fiquei com medo, pessoas dizendo que borbulhava sangue na garganta, que cuspia sangue, que vomitava sangue, que desmaiava, e várias coisas, assim, eu fiquei apavorada, mas comigo foi super tranquilo, só realmente a dor que era bem forte e que eu emagreci demais, que eu não conseguia ir aos pés, porque eu fiquei 12 dias sem conseguir fazer cocô, sério, e tipo, foi bem ruim, é que eu não tava cuidando assim, que eu comecei a comer, eu voltei a comer e eu não tava tomando muita água, então eu já digo pra vocês que forem fazer cirurgia de amígdala e que vocês vão ficar um tempão sem comer direito, vocês provavelmente não vão fazer cocô, porque nem tem o que fazer, mas pra não acontecer de vocês ficarem constipados e sofrerem, tá, na hora que forem ao banheiro, foi bem ruim isso, pode rir de mim se quiser, mas eu tenho que dizer que é a verdade, já vão tomando aí um active, tomando alguma coisa pra ir descendo pra não correr, pra não ocorrer o problema de constipar e vocês sofrerem aí na hora de ir no banheiro, que isso aí foi muito ruim pra mim, e acho que era isso que eu tinha pra falar aqui e eu quero dizer pra vocês que precisam fazer a cirurgia, tenham paciência, sejam pacientes quando vocês voltarem, porque é uma cirurgia que precisa ter bastante paciência, a recuperação é bem demorada, se vocês já forem adultos ou um pouco maiores, porque em crianças é muito mais rápido a recuperação, então, se vocês forem crianças e estiverem me assistindo, vai ser super mais tranquilo do que foi pra mim, porque em adulto aí a recuperação é bem mais demorada, mas eu quero encorajar vocês a fazerem se precisam, se não tem mais o que fazer, se é uma coisa que incomoda a vida de vocês, incomoda a autoestima de vocês, vão lá e façam, porque a dor é passageira, vai ficar uns dias aí doendo, mas depois vocês vão se esquecer, ainda não esqueci, tá? Mas vocês vão esquecer da dor e vocês vão viver muito melhor depois que vocês tirarem, porque vai melhorar a autoestima e também a saúde de vocês. Outra coisa que aconteceu que eu não posso deixar de falar é que no dia que, no terceiro dia, acho que foi que eu quase esmaiei, a minha mãe saiu do quarto e foi chorar, porque eu tava muito, muito, muito magra, assim, aparecia tudo nos ossinhos e eu tava com aparência de doente mesmo e ela começou a chorar porque ela não podia me ver daquele jeito e eu nisso, eu não vi ela chorando, mas eu também tava chorando. Teve um dia que eu chorei, não foi o terceiro dia, desculpa, porque foi um outro dia que eu passei mal também, teve dois dias, assim, que eu passei mal de quase esmaiar no banheiro. Quando tava quase acabando os dias, eu comecei a chorar porque, tipo, não passava, parecia que não passava os dias e eu, meu Deus, mãe, eu quero comer, eu não aguento mais. Só que aí, no mesmo momento que eu comecei a chorar, eu peguei, respirei fundo e pedi pra Deus me ajudar. Porque se eu fui até ali, eu ia conseguir vencer e realmente foi uma luta pra mim e eu prometi pra mim mesmo que depois dessa cirurgia eu não ia mais reclamar da vida, reclamar de coisas pequenas que eu reclamei já muito, sim, eu admito e eu sei que muita gente reclama porque eu, esse momento que eu passei da cirurgia foi pra mim aprender a agradecer mais a Deus pelas coisas que eu tenho, pelas mínimas coisas que eu tenho que tem gente que não tem e quando a gente tá doente a gente vê o quanto é difícil. Então, isso aí foi uma lição muito grande pra mim e eu botava sempre, eu tenho um óleo da igreja que eu pego e botava assim na minha garganta, botava na minha cabeça e pedi pra Deus me ajudar que ele ia passar e que era só uma fase ruim que todos nós precisamos passar na nossa vida pra que a gente dê valor pras coisas. Então, era isso que eu queria dizer pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo e deixem aí comentários se vocês têm alguma dúvida eu posso responder e ajudar quem vai precisar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!